...acidentes do ano registrados na nossa região. Uma tragédia. E por que a gente escreve aqui que é uma tragédia evitável? Porque se não fosse a irresponsabilidade de um caminhoneiro, Ronaldo Cazu sumida, 42 anos. Se não fosse a irresponsabilidade dele, essa tragédia não teria acontecido na PR-986 em Rolândia. Me dá imagens, por favor, feitas. Minutos antes do acidente. Olha lá, ó. Vamos ouvir, vamos ouvir. Fila da f***. Tá bêbada essa desgraça. É o motorista que tá filmando esse caminhoneiro. Vou parar aí na polícia. Que vinha zigue-zagueando ali na pista. Ele invadia a pista contrária. Bêbado, bêbado, bêbado. De um lado pro outro. Minutos depois, ele atravessou a pista e atingiu quatro carros. Minutos depois dessas imagens serem registradas. E mostrarem que ele tava completamente fora de si. Ele atravessou a pista e atingiu esses quatro veículos. O resultado tá aqui, ó. Três pessoas mortas. Quatro pessoas feridas. O motorista também não sobreviveu. O motorista dessa carreta também não sobreviveu. No outro carro, uma empresária. A aparecida Mansano Cavalca, de 56 anos, e o gerente dela, Elcio Narciso Martins, de 42, também morreram. A filha da Cidinha, como ela era chamada pelos amigos, tava junto e acabou ficando ferida. Outras três pessoas foram levadas pro hospital. A nossa equipe vai trazer todos os detalhes agora desse acidente. A nossa equipe esteve no local. O Vitor Struck, o Rodrigo Marques. A cena era de guerra. De uma tragédia sem precedentes. E nos abre, claro, um debate. Até que ponto os profissionais da boleia entendem a necessidade do descanso? Por que que eu tô falando isso? Esse motorista poderia estar embriagado? Poderia. Mas ele poderia também estar fazendo uso de algum arrebite, de algum estimulante, pra dirigir mais. Porque a gente sabe que o coitado do caminhoneiro tá se virando agora pra ganhar mais, pra rodar mais, pra receber mais frete, pra pagar as contas, pra compensar o combustível. Tá ficando caro demais. Só que até que ponto isso é correto? Se ele não tivesse fora de si, se ele não tivesse ali já praticamente desacordado, ele não teria avançado pra outra pista. Põe a imagem de novo, por favor, esse flagrante. Olha o que o motorista que tá filmando fala e a gente colocou pi, porque não dá pra mostrar os xingamentos aqui. Filha da f***. Tá bêbado essa desgraça. Eu vou parar ali na polícia. Olha aí. Bêbado, bêbado, bêbado. O motorista que filmou tava fazendo a parte dele. falou assim, eu vou parar ali na polícia. Ele até parou. Mas infelizmente não deu tempo. Antes que a polícia pudesse intervir, esse motorista atravessou a pista, atingiu esses quatro veículos e além dele, matou outras duas pessoas. Meio dia 17, é essa reportagem que você vê agora. Eu vinha descendo ali, eu vi que o caminhão veio meio trançando lá, eu falei, ele vai invadir. Eu freiei, porque ele bateu no outro, ele veio tombando por cima de mim. Eu tava atrás daquele jipe lá, o primeiro jipe que morreu os dois, eu tava atrás. Dez metros atrás ali. O depoimento é de um motorista que quase perdeu a vida em uma tragédia, na PR 986, região de Rolândia. Ele e a esposa estavam nesta caminhonete branca e só não sofreram graves lesões por conta dos itens de segurança. Mas nem todos tiveram a mesma sorte depois que esta carreta com placas de arapongas e que seguia sentido Rolândia invadiu a pista contrária. Todas as peças espalhadas pelo chão e o que sobrou dos automóveis ajudam a montar o quebra-cabeça. O primeiro veículo que foi atingido pelo caminhão desgovernado foi esse aqui, um jipe Compass Preto. Nele, três ocupantes voltavam de um evento em Londrina para Maringá. Uma senhora, proprietária de uma escola de inglês, a filha dela e um funcionário desta escola. O funcionário e a proprietária não resistiram aos ferimentos. Mas esta moça foi atendida aqui no local e encaminhada para uma unidade de saúde. No Compass são duas vítimas que acabaram em óbito, uma foi encaminhada para o hospital e o terceiro óbito acabou sendo o condutor do caminhão. As demais vítimas que foram encaminhadas para os hospitais, elas estão bem, estavam estáveis, demandam uma atenção óbvia pela cinemática aqui do acidente, mas a princípio todas conscientes. Este caminhoneiro vinha logo atrás sentido Londrina e por pouco também não se envolveu no acidente. Do jeito que ele desceu e já desceu pegando fogo, ele desceu pegando fogo e caiu lá para baixo. Aí na hora eu já enjoguei meu caminhão aqui para cima, já fomos abrindo a pista para quando as viaturas viessem, aí corremos, passou a correr, eu desci lá no mato ainda para ver se o caminhoneiro estava com vida, chamei, chamei, mas não respondeu. Também ficaram bastante destruídas esta SUV preta e esta caminhonete branca. Apenas com ferimentos leves, os ocupantes foram encaminhados para o Hospital São Rafael, em Rolândia. O trânsito sentido Maringá só foi liberado depois de duas horas e meia do acidente e até este momento o odor de combustível ainda é muito forte aqui no local. Agora vai começar também o trabalho de remoção da carreta e o mais dramático desta situação é que até este momento ainda não dá para ter certeza se o motorista que perdeu o controle e causou tudo isso era mesmo o único ocupante do veículo. Estamos aguardando aqui a equipe aqui da Via Pá, do Corpo de Bombeiros fazendo a remoção aqui deste caminhão para que a gente possa fazer o exame pericial no caminhão, das avarias presentes no caminhão, a verificação da velocidade em que este caminhão trafegava na pista e também verificarmos as condições da vítima que se encontra ali no interior da cabine e verificarmos se existem outras vítimas ou não. A tragédia causou quilômetros de lentidão na pista e deixou também a tristeza em quem viu de perto mais um episódio de violência no trânsito. Chega a dar arrepio, eu imagino que podia ter sido eu junto ali, porque eu estava pertinho, né? Estava do lado aqui, chegando aqui, um pouco mais para cima, tinha pegado eu também. É complicado, é meio... É triste, é uma situação muito triste. E pensar que uma tragédia dessas poderia ter sido evitada, né? Se houvesse a responsabilidade por parte desse caminhoneiro. Que é uma exceção, tá? Porque eu sei que o meu amigo da Bolé e tem muitos que estão me assistindo agora, muito obrigado. Eu sei que eles são responsáveis, até porque eles querem fazer o trabalho da melhor forma possível, mas querem voltar para casa, querem voltar para suas famílias. À noite fica difícil entender o acidente, né? Então a nossa equipe voltou no final de semana ao local desse acidente, a PR-986 em Rolândia, e mostrou, inclusive, o trabalho que foi intenso lá para a retirada do caminhão envolvido neste acidente. Lamartine Cortes, vamos ver. Com o dia claro, foi possível ver detalhes do local onde a tragédia aconteceu. é uma baixada da PR-986, ainda na região de Rolândia. A carreta ficou caída na ribanceira que tem aproximadamente 10 metros de altura, a carga de milho espalhada no local. A cabine ficou desse jeito, completamente retorcida e os vidros destruídos. Horas após o acidente, guinchos foram posicionados aqui no canteiro da pista. Veja que eles já fizeram uma conexão com esse cabo de aço junto à carreta. Eles fizeram essa conexão na parte traseira, mas ainda não tentaram puxá-la devido ao peso. E segundo o pessoal que está operando esses guinchos, vai haver a necessidade de interrupção da rodovia para que eles consigam içar, puxar o caminhão e ter um espaço adequado para que ele suba de volta aqui para a pista. Parte da carga de milho ainda estava na carroceria, fazendo com que o peso fosse muito maior na hora da retirada. Até um guindaste foi posicionado no local caso o guincho não conseguisse retirar sozinho o caminhão. O corpo do motorista do caminhão foi retirado do local pelas equipes da concessionária que administra a rodovia no começo da manhã de sábado. É, gente, difícil imaginar, né, que esse ponto aí vai ficar marcado agora por essa terrível tragédia, tá? Se eu puder dar um conselho para você, meu amigo da boleia, ó, eu sei que você precisa rodar mais agora para ganhar aquilo que você ganhava antes da pandemia e até para ganhar menos, né? E às vezes você precisa ficar acordado, à noite bate o sono, você vai lá, você toma o tal do arrebite, nossa, Juliana, mas aquele é bom, deixa a gente ligadão. É. Mas a hora que bate o efeito o tal do rebote, você cai, você sabe, aí você desmaia. E até quanto vale a pena você arriscar a tua vida e de repente deixar, você está preocupado com a tua família, eu sei que o sustento é a tua família, você deixar de voltar para casa e dar um abraço na tua esposa, nos teus filhos, no teu pai, na tua mãe. Importante pensar nisso, tá? E outra, a responsabilidade no trânsito e a gente está na Semana Nacional do Trânsito passa por isso. Todo mundo precisa ser responsável porque não adianta eu dirigir direitinho se vem um doido ali. não adianta eu dirigir direitinho se um pedestre passa com tudo no meio da rua, se um ciclista vem pela contramão, se um motoqueiro resolve fazer um corredor, se todo mundo não se entender e não respeitar a legislação de trânsito, a gente vai continuar lamentando mortes nas rodovias e dentro das cidades. Meio dia e 25. Vem cá, a gente vai falar da Serra Lê agora porque eu...